Chega por trás ali o jogador que é o Anderson. O Anderson já por várias vezes chegou forte no viola, já merecia receber cartão amarelo. Mas só saiu um para a equipe do Penapolense. É a falta que vai ser cobrada. Encostando na bola ali o Elton Costa. Já foi autorizado, vai levantar, levantou, subiu de cabeça. O jogador da equipe do Penapolense, o Magrão, pegou o Gilberto. Mas se tira um pouquinho do goleiro, um pouquinho mais, Tony, poderia ir para o fundo da rede. Valdir, eu confesso que deu um friozinho, eu achei que ia ser gol. Essa é realmente a linda cabeçada do Magrão. Quase, quase sai. Olha o Penapolense, vai com o Reinaldo. Boa jogada, bola tocada ali com 10, que é o Alê. Alê clareou, legal, vai sair o gol do cap, bateu o Magrão, defendeu o goleiro. O Gilberto. Mas não pode, Magrão. O Reinaldo vinha do seu lado, era só tocar para ele que ele faria o gol. Ele estava sozinho, dois jogadores na frente do goleiro. O Gilberto, o Cap, perde a possibilidade. Confere aí no replay, confere, olha. É, poderia estar saindo o gol do clube atleta do Penapolense. Mas quem saiba, vai ser agora na cobrança do escanteio. O Reinaldo vai para a cobrança do escanteio. Vai ser autorizado. Levantou essa bola, foi de cabeça, Magrão de novo. Meu Deus do céu. Tony Santana. Que lance lindo. O Cap realmente está no caminho, duas chances seguidas. Isso é muito bom para dar aquela tranquilidade para a torcida. A torcida começa a acreditar, mas é gostoso. E realmente o Magrão, ele perde duas, mas não perde três. Já, já ele faz o dele. Mais por duas vezes o Cap esteve na beira do gol, mas faltou um pouquinho mais de paciência, Carioca. Valdir, 20 minutos de jogo. O Penapolense já perdeu três oportunidades. Não pode perder, porque estamos enfrentando um time muito bom. Um time que está acuado, porque o Penapolense está jogando umas 20 minutos de um futebol de primeira grandeza, só que não pode errar, porque nós estamos jogando com um time perigoso e num contra-ataque, esse Cap fazendo 1x0. Não pode errar um gol desse que o Magrão acabou de errar agora na cara do goleiro. É complicado. Agora o Linense vai para o ataque, vai com o Vinícius. O Vinícius vai na proteção. Ele é mordedor, ele tira essa bola. A bola foi levantada com o Thiago. Foi de cabeça, passou do lado direito do goleiro, que é o Rogério. Se é um susto do lado de lá, é um susto lá de cá também. Quase, quase a equipe do Linense subiu de cabeça ali. O jogador Dalilo quase fazendo aí o primeiro gol para a equipe do Linense. Tony Santana. Realmente o jogo está gostoso, né? Está lá e cá, realmente perderam o pole. Mas futebol, se for fazer todo, saiu 100 gols. Mas realmente por isso que o futebol é emocionante e está gostoso. O que eu estou gostando realmente da torcida, o grande público aqui no Tenentão. Realmente está de parabéns a todos que estão aqui. E também um abraço a todos vocês, assinantes da TV Penápolis, a TV feita para você. É falta a favor do Penápolis, mais uma falta anotada. Vai para o ataque à equipe do Penápolis. Vem apertado o jogador ali, que é o Carlão. Acabou tocando com o goleiro Gilberto. Se atrapalha um pouco. É, tentou fazer uma graça ali quase complicando. De cabeça o João Carlos tenta armar lá para o ataque. Mas chegando o forte Babi, toca a bola para a lateral. Mas já foi cobrado com o André. André cobra essa bola, vai tocando ali com o 10, que é o Thiago. Olha o Thiago vai armando ali pelo lado esquerdo, vai procurando a posição do jogador, que é o Igor. Já tocou para o ataque. A equipe do Linense, agora com o Serginho. O elefante da Noroeste. A bola foi tocada, ela não saiu. Vai tentar pegar a bola aqui, o jogador do Linense, mas não consegue. É mais um lateral a favor da equipe do Penapolense, meu amigo Tony Santana. Mandar um abraço ao Carioca, a todo o pessoal da Saigmaker. Acesse o site www.saigmaker.com.br. Revista de plotagem, banners, realmente um trabalho maravilhoso do Carioca e toda a sua equipe. Aí da Saigmaker. Então acesse o site www.saigmaker.com.br. O tempo passa, você confere conosco. São 23 minutos do primeiro tempo. Um bom jogo, 0 a 0. O CAP está melhor no jogo. Mas gol que é bom, nada, torcedor. Olha o Linense fazendo a gracinha ali pelo lado esquerdo. Os torcedores cantam, fazem a festa aqui no estádio municipal Tenente Carriço. O palco da emoção, está bonito demais. Vai na proteção de Babi, vai protegendo quando chegou o jogador do Linense. Já tirando de cabeça ali o jogador que é o Danilo. O Linense começa a aparecer mais no jogo. O CAP faz a marcação. Volta a jogada ali com o Tiogo. Bate na bola, tira o perigo lá de trás. Vai procurando lá frente o Magrão. Na verdade é com o Viola. A bola acabou ficando no meio de campo com a equipe do Linense. O Linense no ataque. Vai ficando, vai gostando do jogo. A bola com o André. Jaqueta de número 2. Vai levantar essa bola. Levantou. Saiu o goleiro Rogério. Pega lá em cima, catou a bola. E vai para a reposição de novo com essa bola tocando lá na frente. Três homens a marcar o Magrão e também o Viola. Saiu o goleiro Gilberto. Viu que a coisa estava ficando apertada ali. Acabou auxiliando a defesa e tocando a bola para a lateral. É lateral que vai ser cobrado com o Viola. Já cobrou rapidamente para a equipe do Penapolense com o Wesley. Com o Viola. Foi tocado por baixo. Está marcada a falta. É mais uma falta, Tony. E cadê o amarelo, Tony? É, realmente eu não sei se vai levar agora. Por enquanto só o CAP levou o amarelo. Numa jogada realmente que não merecia, pelo que o Linense já conseguiu fazer em faltas. Agora o Gilberto, se ele complicar a situação dele, não vai ficar nada agradável aqui com os torcedores. Tem que fazer o trabalho dele certinho, né? Tem que ser dos dois lados igualzinho. Olha o Penapolense, vai sair o gol. Agora voltou a bater o Viola. Defendeu o goleiro. Gilberto defende mais uma no ataque do Penapolense. Está balançando, balançando, mas a bola não entra. Por mais uma vez quase que o CAP faz o primeiro gol. 0 a 0. Emocionante o jogo. É muito bom o jogo aqui. Olha o CAP vai sobrar essa bola. Pode sair agora. Vai Viola. Puxa para cá. Puxa para lá. Bateu forte. Bate no jogador. E a bola sai. Quase, quase o gol do clube atleta do Penapolense, Tony Santana. Realmente é uma pressão bem legal aí. Realmente parece um jogo aí de decisão de campeonato. Muito bem realmente o jogo aqui no Tenentão, hein? Agradecimento todo especial a CAN. Segurança eletrônica, monitoramento 24 horas, 365, 264, 268. CAN, os melhores clientes têm a CAN. O melhor cliente da CAN é você. 365, 264, 268. Olha, a conversa do descanteio levantou a bola. A equipe do Penapolense vai de cabeça. Saiu o goleiro ruim nessa. Sobrou, pegou de novo, Gilberto. O goleiro é bom. O goleiro já provou que é bom. Realmente muito firme o goleiro, não dando espaço. E gosta de fazer uma graça também, Valdir. É, mas é bom, viu? Ele é esperto. Pois não, Carioca? Melhor jogador da partida até agora é o goleiro do Linense, Gilberto. Ele fez três defesas. Só que é o seguinte, o Viola está na linha de fundo. O Magrão sozinho no segundo pau. Era só erguer a cabeça. Tocar o Magrão e faria 1x0 o Penapolense. Não pode. Criou quatro oportunidades de gol. E num jogo desse, enfrentando um time de qualidade como está enfrentando, tem que aproveitar as oportunidades. Olha mais uma vez. Esse Viola, esse Viola está danado hoje, mas acabou perdendo a bola. Acabou perdendo com o Thiago. Vai para um ataque com 11 ali, que é o Serginho, pela equipe do Linense. A marcação, olha a marcação do Capes. Chega precisa em cima. Rouba ali a bola. Está bem no jogo a equipe do Penapolense. Está bem no jogo. O Wilson Tadei. Vai a loucura o Tec do Linense. Olha o Babi. Tocou essa bola, mas tocou errado. Ele procurava ali com o Diogo Alves. Quase, quase que a bola chega nele, Tony. Isso é o legal que eu vou. Realmente o técnico do Clube Atlético Penapolense. Enverdeu até os números. Mudou o técnico, mudou até os números. O Vinicius joga com a 7, está com a 5. O Viola joga com a 9, está com a 11. Realmente até as mudanças. O Alê era 11, está com a 10. Mudou bastante aí os números das camisas do Clube Atlético Penapolense. Acho que é para confundir um pouquinho o adversário, viu, Valdir? É, deve ter um porquê. Oi, Carioca. O Tônio demorou 6 partidas para decorar o número e o nome do cara. Agora mudou tudo e vai mais o resto do campeonato para decorar o nome dos caras. É uma técnica, né, do técnico. Cada um usa as artimanhas que tem. Numa dessa pode realmente mesmo, é complicado. Olha o André. O André vai para a cobrança da falta. Vai tocando pela equipe do Linense. 0 a 0. Ninguém fez o golzinho ainda. A bola acabou batendo. Não, não saiu não. Ficou um alenco. Agora tem que sair cartão. Agora tem que sair cartão. Porque chegou aí o jogador André recebendo o cartão amarelo, bem marcado pela arbitragem, em cima do Diego Alves. Mas demorou. Demorou. Porque realmente chegou pegando, né. Justiça seja feito. Não é questão de nós queremos o cartão. Justiça seja feito, né, Tony? Sem dúvida. Ele foi para parar a jogada. Realmente mereceu o cartão amarelo. É, você está reparando aí, Tony, que os cartões amarelos estão saindo tudo pelas alas, né. Mostrando que as duas equipes estão aí insistindo muito pelas alas, pelas pontas. Foi quem recebeu o cartão amarelo agora o André. Mais uma vez, mais uma falta marcada. Mais uma falta em cima do Diego Alves. Está apanhando, hein. Recebeu novamente o Viola. A bola tocando com o Reinaldo. Olha o Reinaldo. Ele vai levantar essa bola. Levantou quem vai de cabeça. A bola ia sobrando para o Magrão. Tira lá de trás a equipe. O Dolinense. Ai, jogando com o João Carlos. Tocou lá na frente essa bola. Vai procurando ali com o jogador que é Danilo. Está com a equipe do Capi novamente. Olha, olha o Diego Alves. Vai tocando essa bola aí. Com o Ale. Preparou. Perdeu a bola. Não pode perder a bola, hein. Certinho. Vai tocando pelo lado esquerdo agora. Ficou complicado para a equipe com o Danilo. Ficou complicado para a equipe do Penapolense. Mas se fechou. Já chegou rapidamente. Volta a equipe do Penapolense. Bem. Está bem de pulmão a equipe do Capi. Já roubou. A bola foi tocada lá na frente. Vai ele com o jogador que é Magrão. Recebe essa bola a equipe do clube atlético Penapolense. Deixou legal ali com ele que é o Wesley. Tocou a bola. Foi marcado impedimento. Ponto. Foi marcado o impedimento do Reinaldo. Vamos fazer uma votação. Estava ou não, o Carioca? Não. Essa não estava. Foi na nossa frente aqui. O Reinaldo saiu do campo do Penapolense. O outro jogador, sim. Mas não estava atrapalhando a jogada. Não estava impedido. Estava todo. Não, não estava. O Reinaldo estava em posição legal. Aí, portanto, é a arbitragem nessa marcação. O prefeito João Luiz está aqui também conosco assistindo o jogo. Está gostando do jogo, prefeito? Boa noite. Uma partida muito competitiva. O Penapolense é superior em campo, com certeza. Está faltando um gol. Várias oportunidades perdidas. Mas eu acredito que o jogo vai muito bem. E o Cap vai sair vitorioso nessa partida. Está faltando um pouquinho de sorte. Porque o jogo está muito bom. E a equipe está muito bem armada. E sendo superior ao Linense. Legal, prefeito João Luiz do Santos dando também. Falando a respeito do jogo aqui. Gosta do jogo. E o Cap está realmente melhor em campo. Me surpreende. Totalmente diferente do último jogo, o Carioca. O Penapolense, é o que nós falamos no último jogo. O Penapolense está tendo atitude hoje. Está saindo uma proposta de jogo muito interessante. Variando a jogada. Uma hora pelo lado direito, outra hora pelo lado esquerdo. Criou quatro oportunidades de gol. Teria que fazer. Porque foram oportunidades claras de gol. Não pode perder. E o Penapolense até agora está muito bem. Aquilo que nós falamos. Será que vai aguentar 90 minutos nesse ritmo? Tem que fazer o gol até para dar uma respirada. Posicionar um pouquinho melhor atrás. Porque o Linense começa a criar alguns contra-ataques. Mas o Penapolense está muito bem. A melhor partida que eu vi do Penapolense até agora é esses 30 minutos de jogo. Clube atento para a Polense. Zero. O Linense também. Zero. É o primeiro tempo. O tempo passa. São 31 minutos. Está zero a zero. Olha o cap de posse com a bola. A bola tocada ali pelo lado direito. Vai procurando com o jogador que é magrão. Mas chegou primeiro o jogador Marcos Vinicius pela equipe do Linense. A bola acabou saindo. É lateral que já foi cobrado. Vai novamente. Tira a zaga de tovo o João Carlos. Tocou essa bola. A bola acabou saindo. Saindo não. Ficando ali pelo lado esquerdo a favor da equipe do Linense. A marcação que chega ali do Babi. Encosta perto do jogador. Não dá espaço. Foi derrubado. Foi marcada a falta. Tony Santana. Olha foi falta. Agora pegou ali realmente o Babi ali. Merecia um cartão porque foi por trás. Mandando um abraço ao Fabinho. Grande o Fabio Ferrazini. Ponto certo. Serve a festa do Fabinho. Não troque o certo pelo duvidoso. Festa é com o ponto certo. 3, 6, 5, 2, 4, 3, 3, 4. Há 14 anos conquistando a sua preferência. Olha a festa é com o ponto certo. A imagem é com o Robson Produções. Pronto. Está completa a sua festa. A equipe do Clube Atlético Penapolense luta ali com o Vinícius. Fica bravo. O Vinícius pede uma falta. A arbitragem não marca. O Thiago vai para a cobrança. O Wilson Tadei fica nervoso. O Sérgio Alexandre também da equipe do Penapolense. O técnico também fica. Rouba ali a bola. Mas está roubando bola a equipe do Penapolense. Pode armar um contra-ataque aí. Foi com o jogador que é o magrão. Foi puxado, foi derrubado. É mais uma falta. O que já aconteceu de falta pelo setor aqui é uma festa, Tony. Realmente o Linense está jogando um pouquinho na força. Tentando desarmar o capa aí. Que está muito bem movimentando legal no jogo. E o Linense está segurando na força. Já merecia mais cartões, viu? E mais uma falta acontece ali no centro do campo. A favor da equipe do Clube Atlético Penapolense. Um jogo bom. O tempo passa rápido. Vamos para a casa dos 34 minutos do primeiro tempo com 0 a 0. Olha o Reinaldo. O Reinaldo tocando a bola com viola. Vai se mexendo bem, magrão viola. Vai tocando a equipe do Penapolense. Acabou saindo com bola e tudo. O jogador de número 7, que é o Diego Alves, é lateral a favor da equipe do Linense. Oi, Tony. Diego Alves, realmente muito bom jogador. Se movimenta bastante. Realmente ele dá uma velocidade a jogadas do Clube Atlético Penapolense, viu, Valdir? Olha, o Cap é outro time. É outro time, a equipe do Clube Atlético Penapolense, que jogou contra o União. Está guerrido. Está indo à luta. Está fazendo a marcação. Está ocupando os espaços. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, Tony. Dá licença um pouquinho. Aqui no Cláudio Tiradentes, o presidente do Clube Atlético Penapolense. Presidente, gosta do jogo, presidente? Muito bom o jogo. O Cap está atacando, barbaridade. O Cap está em cima. Ele já teve umas 10 oportunidades de marcar gol. O Linense só chutou 3 bolas em gol. Nós já chutamos 10 bolas em gol. Beleza. Esse é Cláudio Tiradentes, o presidente do Clube Atlético Penapolense. Está aqui conosco também, assistindo o jogo. Firme e forte o nosso Cláudio Tiradentes. O Tony vai falar com ele daqui a pouquinho, né? O Tony bateu um papo com o nosso presidente do Clube Atlético Penapolense. Aliás, montou uma boa equipe para este ano de 2008, viu? Quando ia para o ataque, a equipe do Linense foi marcada a falta porque o Babinho encostou em cima ali do jogador, que é o Danilo. Já foi cobrado. Olha ele, André, aqui pelo lado direito da equipe do Linense. O Linense não deu nenhum ataque perigoso. Isso que me assusta, viu? Quando dá um ataque, vai lá e acaba fazendo gol. Pois não, Tony? É, mandando um abraço a todo o pessoal da Eletrolago, o Pedrinho Romano e também o Eduardo. Faça uma viagem especial com o seu carro, vá direto para a Eletrolago. Manutenção do seu ar-condicionado é com a Eletrolago 36520683. Eletrolago, seu carro em boas mãos. E o Tony só leva o carro dele na Eletrolago. Claro, claro. Ele sabe o que faz, né, Tony? A bola acabou saindo. É lateral para a equipe do Linense. Alê na bola. Recebeu novamente pelo lado direito. Wesley vai tocando, vai para o ataque. Levantou a bola. Quase sobra para a Viola. Saiu bem a zaga agora do Linense. Fez o corte legal ali, tocou bacana o jogador Marcos Vinícius. Tocou pelo lado esquerdo agora com o Danilo. Tira de novo a equipe do Pena Prensa. Bem de campo, frouxou um pouco, fica com a equipe do Linense. 0 a 0. Bola com o Carlão. Levanta. Cadê o goleiro Rogério? A bola acabou saindo sem nenhum perigo para o goleiro Rogério. Parece que o Dan dá uma acalmada no jogo agora, Tony. É, realmente deu uma organizada melhor. Tanto o Iustadei do lado do Linense, do Leão. É o elefante, né? O elefante da Noroeste. Também o clube atlético penapolense. É o time agora cadenciou. Porque nesse ritmo, se eles forem até o final, vai ser difícil superar os 90 minutos, Valdir. Ah, tem que ter muito fôlego, muita perna, muita sustância, viu? Para poder levar nesse ritmo que começou a equipe do penapolense. Oi, Tony. E só não pode esquecer, mandar um abraço ao nosso amigo Chiquinho Caputo, assinante da TV Penapo. Ele cobrou, falou, esqueceram do meu. Alô, um abraço Chiquinho Caputo. Todo pessoal do escritório São Francisco. Alô Chiquinho, um abraço Chiquinho. Gente fina, muito obrigado também pela companhia, nosso amigo Chiquinho. Vai tocando a equipe do clube atlético penapolense. Reinaldo fez boa jogada. Vai pelo lado esquerdo. Engatou uma terceira, uma quinta. Agora tenta fazer lançamento, cruzamento. A bola acabou batendo no jogador da equipe do penapolense. Do Linense acabou saindo. Olha o Vinícius. Dominão aqui pelo lado esquerdo. A bola tocada legal com ele de novo. clareando ali com o Elton Costa. Recebeu o Viola. Tocou, vai fazer o gol do penapolense. Sobrou pra ele. Nossa Senhora. Olha a falta. Mas chega calçando a equipe do Linense. E a arbitragem não faz nada, Tony. Olha, o juiz, eu não sei o que aconteceu, mas ele não deu nenhuma das faltas. Depois deu uma falta pro Linense, que não foi, né? Vinícius pagou geral pro juiz. Será, Tony? Será que eu tô pensando, Tony? Não, não é, não. Realmente é que ele errou mesmo, mas não é o que você tá pensando, não. Sem saber o que você tá pensando, mas não é. Espero. Mas que haces comentário, Ávio Valdir, o que você tá pensando. Bom, só espero que não seja, né? Porque, ô louco, o Kik já bater no Clube Atlético Penapolense já teria que ter cartão amarelo de festa aí. Olha a bola tocada legal ali com Viola. Ele vai para o ataque, espera chegar alguém na área. Ele cortou, mas acabou ficando com o jogador que é Marcos Vinícius. Ficou com a equipe do Linense. Bola tocada com um 10, que é Thiago. Vai participando bem do jogo. Já tirou ali o centroavante, que é Fausto. É bom jogador esse menino. Muito tempo que já tá jogando no Linense. Olha lá. E aí? Eu tenho que pensar, Tony. Não, realmente não. Nessa foi. Realmente ele deu um tapa na bola, jogou na frente e foi calçado pela defesa aí do Clube Atlético Penapolense. Essa foi. Na anterior não foi. Eu acho que o juiz realmente não vai complicar o jogo. Em casa, o estádio Tenente Carriço, lindo, maravilhoso, cheio realmente de um grande público aqui. O juiz não vai complicar não, com certeza. Erros acontecem, mas não vai complicar. Bom, tá sendo registrado aí, né? A Robson Produções tá registrando tudo. Depois a gente analisa com calma. Vai para a equipe do Linense, ali na bola, o Thiago. Do lado dele, André. Vai ser autorizado. Voltou novamente com ele. Levanta essa bola. Cadê a zaga do Penapolense? Tira essa bola de trás. Ficando com o jogador da equipe do Linense pelo lado esquerdo. Vai tocando bem a equipe do Linense. Dois homens do cap a marcá-lo. A torcida do Linense faz a festa lá do outro lado. Quando chegou, foi cutucado por baixo. Foi marcada a falta. É mais uma falta a favor do Linense. Oi, Carioca. Não estou gostando da arbitragem. Tá começando... O Serginho realmente é considerado o melhor jogador do Linense, um dos melhores jogadores da A3. Entendeu? Mas o seu Edson Reis realmente tá começando a complicar. A favor do Penapolense, quase nada. Somente nos últimos 4, 5 minutos. E a favor do Linense, tudo. E a gente já viu uns boatos que o Zalto Cruz foi prejudicado, que algumas equipes foram prejudicadas. Então nós esperamos que seja só boato. É que fique nisso. Foi cobrada a falta, tira a zaga da equipe do Penapolense que merecia estar vencendo o jogo. Agora chegou por baixo o jogador do Linense. E ele fica ali, fazendo de conta que ele que levou a falta, né? Porque na verdade, ele que cometeu a falta. É, realmente. E o Stadei tá sendo reprimido ali pelo quarto árbitro. É a terceira vez que o quarto árbitro vai até ele. Realmente pede calma. E ele discutindo ali o tempo todo. E tá achando que tá no prejuízo ainda o técnico do Linense. Ele fica toda hora fora da linha dele, ali onde ele tem que ficar. Só que é o seguinte. O Linense talvez hoje, ou não sei, nós vimos o Linense só pela televisão, tá confundindo vontade, determinação, com jogadas mais fortes. O Linense chega toda hora, a zaga do Linense bate muito. Pelo menos no primeiro tempo, bateu muito, entendeu? O time do Penapolense tá jogando muito centrado, teria que jogar mais com o Zala, principalmente com o Wesley, pelo lado direito. Parou um pouco de jogar pelo lado, porque a jogada mais de perigo que o Penapolense criou foi justamente com o Zala. Então tem que jogar mais com o Ala. O Penapolense deu uma acalmada, é normal até, porque não dá pra você manter esse ritmo que tava, apesar que tá fresco, tá gostoso, né, Valdir? Então, um ventinho e tal, mas realmente não dá pra ir. Mas o Penapolense tá jogando certo, partiu pra cima, agora o Linense é uma equipe que chega junto realmente e muitas vezes é violenta e o árbitro tem que punir com o cartão e até o vermelho se for preciso. É, só estou achando o seguinte, né, que ele não está usando o mesmo critério das marcas faltas para o clube atleta de Penapolense. Ele marca mais pro Linense do que para a equipe do clube atleta de Penapolense. Essa é a minha observação. Estamos aqui, tá sendo gravado o jogo, estamos vendo tudo isso. mas eu não sei, eu acho que tem que usar o critério pros dois lados. O mesmo jeitinho. Ninguém é diferente de ninguém aqui, não. São duas equipes procurando o resultado. A equipe do Penapolense é em busca do primeiro gol. Dominando a bola com o jogador que é o Elton Costa. Vai com o Reinaldo. A marcação chega em cima dele, mas não desencosta esse Anderson de cima dele. Não dá folga no Reinaldo, hein. Reinaldo já foi Marcado muito bem por esse jogador da equipe do Linense. Acabou perdendo. Olha o Babi. Babi vai para o ataque. Tocou um. Se essa bola passa, quase. A equipe do Penapolense abre com essa bola. O Ezer faz boba jogada, faz uma gracinha, vai na disputa e recupera a equipe do Linense. Com João Carlos. O Serginho, que é um bom jogador ali pelo lado esquerdo. Essa é a marcação. Esse menino corre danado. Dá um trabalho danado. O Viola dá de um lado aqui. Serginho dá trabalho do outro lado, Tony. É isso aí. Um abraço ao Wilson, a estela do pessoal da Arte Pão, Ousadia. Realmente, Ousadia é uma delícia. Os filés maravilhosos. Daqui a pouquinho vamos ter o prazer de experimentar. Você também pode experimentar Ousadia Arte Pão, 36520673. Rodízio de pizza, Ousadia Arte Pão. De terça a domingo no Ousadia e no Arte Pão de quarta a domingo. E aos domingos tem Rodízio de filés, Arte Pão, 36520673. É esse canteio cobrado, tira lá de trás a equipe do Penapolense. Ele encosta o Linense. O Rogério foi bem na bola e acabou pegando rapidamente, tentando armar aqui com o jogador que é com o Viola lá. Chega mais uma vez o André, que já tem cartão amarelo, não deixa a equipe do Penapolense ao ataque. E o Arte nem olha para a cara do André, nem está nem aí com a paçoca. Vinícius Zay para a cobrança. Inverte toda a jogada para o outro lado, para o lado direito no campo de defesa da equipe do Penapolense. Chegou por baixo, tenta sair lá de trás da equipe do Linense, mas acabou na disputa com o jogador do Penapolense. e a bola acabou saindo é lateral. 44 minutos. 44 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. O Cap faz por merecer um resultado positivo quando sai um cartão amarelo agora para o jogador da equipe do Linense. Confesso que eu não vi. Quem é o que recebeu o cartão amarelo ali, o Tony? Vê quem recebeu o cartão amarelo aí. da equipe do... É o Danilo? É o Danilo? Confesso que a numeração da equipe do Linense judia um pouco, viu rapaz? Recebeu o cartão amarelo mais um jogador da equipe do Linense. Olha o Vinícius participando bem do jogo também. A equipe do Penapolense vai empatando em 0 a 0 com o Linense. Um resultado não bom para a equipe do Penapolense que corre atrás dos três pontos, né? Dentro dos seus domínios tem que vencer. Mas está jogando com o líder do campeonato. Aí é mais complicado, né? Reinaldo já tocou lá na frente. O Diego vai tentar tocar no meio das canetas do jogador do Linense do Diego Alves mas a bola acabou ficando com a equipe do Linense. Fausto tentou dominar não consegue a bola acabou saindo. Fim de papo está encerrado o jogo aqui no estádio municipal Tenente Carriço no seu primeiro tempo a 46 minutos apenas um minuto de acréscimo para um bom jogo, Tony. Realmente já já o segundo tempo aí do clube Atlético Penapolense enfrentando o Linense o, como diz o elefante, né? De Linse o elefante da Noroeste e o clube Atlético Penapolense é o Pantera da Noroeste. Então já já todas as emoções do segundo tempo e a TV Penápolis a TV feita para você trazendo todas as informações na ração sempre precisa de Valdir Gomes de Moraes comentários aqui de Tony Santana e também nosso amigo Carioca e agradecendo as empresas que incentivam participam aí junto com a TV Penápolis a TV feita para você a Eletrolago seu carro em boas mãos também a Soneca móveis estofados ao ponto certo serve festa do Fabinho a Farmais a maior rede de farmácias do Brasil ao supermercado Lusitana também a Arte Pão o Wilson está todo o pessoal da Arte Pão e a Saigmaker acesse o site www.saigmaker.com.br TV Penápolis a TV feita para você daqui a pouquinho todo o segundo tempo de Cap 0 Linense também 0 mais uma rodada da série A3 do Campeonato Paulista da terceira A3 a terceira divisão do Campeonato Paulista TV Penápolis a TV feita para você realmente a TV Penápolis a TV feita para você está recebendo aqui uma visita ilustre ele que manda coordena faz tudo realmente Cláudio Tiradentes é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Penápolis aqui no estádio municipal Terente Carrilson é uma satisfação da TV Penápolis ter você aqui parabéns pelo trabalho que você faz Cláudio Olha eu queria agradecer vocês por essa oportunidade que está dando para a gente divulgar um pouco o trabalho da gente é um trabalho muito cansado um trabalho que cansa a gente certo porque nós estamos terminando esse jogo aqui nós estamos pensando no outro no próximo domingo então a gente não vem aqui para xingar para bater para falar para brincar certo a gente vem aqui para trabalhar essa é a pura realidade mas é uma grande satisfação a gente conversar com vocês e olha o nosso time está jogando melhor nosso time está jogando melhor porque nós atacamos 15 vezes eu estava ali olhando atacamos 15 vezes você também estava você viu bem nós atacamos 15 vezes eles atacaram 4 ou 5 vezes se não me engano foi 5 vezes e não foi perigo mesmo foi 3 bolas só certo então eu acredito que nós vamos ter certo uma chance para ganhar esse jogo maravilha e o clube atlético penapolense está sempre reformulado hoje tem jogadores o índio estreou no último domingo realmente o cap está investindo vocês estão trazendo jogadores para suprir algumas dificuldades que o cap tem isso realmente dá trabalho em pleno campeonato está trazendo jogadores de outras equipes jogadores bons que estão aí parados jogadores 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 jogadores